E aí fiel, beleza? Firmeza? Se tiver meio torto é a inclinação do eixo terrestre Estou cantando o X Álbum de 2001, um homem só X do câmbio negro Ficado pelo estilo diferente Sei que não te agrada, mas não sei se é falso Isso aí é X Vou abaixar aqui rapaziada Então fiel, a gente vai falar rapidamente aqui Depois de 30 segundos, você falou assim Nossa, ele não falou em 30 segundos nada É sempre essa velocidade, né? Vamos falar uma coisa chamada O professor e a superexposição Ou melhor, a superexposição do professor Nas redes sociais Alguém pode refutar e falar Quer dizer então que o professor não tem que ter redes sociais? Porque muitas vezes as pessoas fazem os chamados Dramas shakesperianos Aí você não E aí é um problema Quando tiram as frases fora de contexto Ou querem entender apenas aquilo que eles querem entender E não o que foi dito O professor, na atual conjuntura Tem que estar ligado nas redes sociais também Claro, isso é óbvio As escolas tem que estar aí O mundo mudou A evolução O mundo mudou Houve mudanças Dentro dessas mudanças Mudanças tecnológicas Entre eles isso Eu poderia questionar a evolução humana Muitas vezes moral Nos últimos dois séculos Três séculos Não acompanhou nunca A evolução, por exemplo, tecnológica Mas não vou entrar nesse mérito Senão eu desvio o assunto Eu tive o final do Orkut O Orkut foi uma rede social que muitos jovens não conhecem Que era uma boa rede inclusive na época Que foi surgida Acho que foi a primeira grande rede social Tive lá o Orkut Depois fechei Tive umas duas, três contas Achava modorrento demais Aqueles amigos Fechei Depois abri algumas contas de Facebook Do Zuckerberger Umas seis, sete contas de Facebook Porque isso me dá muito Essa mesmice De ah, um amigo e tal As minhas contas atingiam cinco mil pessoas E logo Eu descartava também Fechava Depois abria outra As últimas três contas de Facebook Eu era bem claro Dizendo que era um Facebook pedagógico Então nas minhas redes sociais Eu evitava o máximo De colocar a vida social Principalmente nas três últimas E depois tive uma conta de Instagram Que eu também fechei Por quê? Porque o Facebook e o Instagram Eu tinha a ilusão A ilusão Que eles iriam Turbinar esse canal Que os vídeos são para 30, 40 pessoas Não turbinaram Então É uma situação Que se tem que mensurar Por quê? Você quando tem muitas redes sociais Você acaba ficando escravo Dessas redes sociais De produção de conteúdo Que agora é o termo Produção de conteúdo Você tem que produzir Eu não sou Youtuber Ou melhor Edutuber O que é um edutuber? Edutuber é É um indivíduo Que produz para o Youtube Em educação Então tem canais gigantescos aí Que eu não vou Falar o nome Porque é uma necessidade E que os professores Muitas vezes São obrigados a produzir Cada vez mais E acabam tornando-se escravos disso Eu não Isso aqui para mim Essa produção de vídeo Ela acaba se tornando Uma Um equilíbrio Passa aquilo Que eu sei Para outros Que aí estão Do outro lado da tela Que serão poucos Que assistirão Mas eu acho legal isso Então o professor Tem que mensurar isso Se ele vai ficar Com mais uma situação Que vai apoquentar A sua cabeça Já falamos Um vídeo De síndrome de burnout Que o professor Já tem uma exaustão constante E é mais o trabalho Que você faz Em cima disso aí Que às vezes Pode não ter O resultado Que você tem E outra coisa A superexposição Quando você coloca Você superexpõe A sua vida particular E isso De for o íntimo O seu professor O jovem professor Que muitas vezes Vai sair aí Isso é for o íntimo O seu Só que acontece Uma coisa Você entenda Que Já se ouviu Em algum lugar Que a internet É terra de ninguém Não há leis Então você pode Ter vídeos Compartilhados Às vezes Num momento Que você Fez um vídeo E que gostaria De tirá-lo Mas alguém Copiou E compartilhou E aquilo Fica rodando Por vários anos Na internet Muitas vezes Você vai falar Alguma coisa Tiram sua frase Fora do contexto E hoje Com os programas Você tira a frase Fora do contexto E joga Outras vezes Você está Suponhamos Dentro da sua família E fica Superexpondo Os familiares Ou Você está Num momento De lazer Num momento Num folguedo Numa brincadeira E está gravando Alguma coisa E aquilo é tirado Fora de contexto E aí A críticas Mordazes Muitas vezes Dos seus Patrões Dos pais Dos alunos E de pessoas Que muitas vezes O criticam E não te conhecem Não fazem parte Do estabelecimento Dentro das relações Reais Que você tem Então o indivíduo Te critica Por determinadas Coisas Então você tem Que mensurar Isso Eu falo mais Aqui para os jovens Professores Que estão aí Saindo na guerrilha Pedagógica Desse pântano Que muitas vezes A gente pode se afundar Por exemplo Por exemplo Um caso Que pode acontecer Você Então gosta De tomar A sua A sua Bebida alcoólica Seja cerveja Seja um Bom vinho Seja um Destilado Nós somos Referenciais Pode ser Que tenha Algum pai Ou alguém Que se doa Então você tem Que mensurar Isso Até que ponto Que isso é válido Ou não Colocar E expor A sua vida Pessoal Dentro das redes Sociais Claro Que você tem Que estar ligado Nas situações Eu vou lançar Um vídeo Inclusive Sobre canais De educação No Youtube Para vocês Não se iludirem Muito com isso Muitas vezes Nós professores No Youtube Isso é importante Nós não temos O carisma cibernético Que gostaríamos De ter em sala de aula Então Essa super exposição Ela pode até Ser positiva Para um lado E por outro Muitas vezes Negativa Para você mesmo Então aí você Logicamente Vai Fazer A sua Equação Para entender Se vale A pena Ou não Colocar A sua vida Toda Dentro de redes Sociais E aí Fião Vou escutando X Ou X Gangsta rap de Brasília A preocupação Muito grande Em passar É o que nós já tivemos Dentro da experiência profissional Tamo juntos Fião Já é Elvis Cola no canal É o que você sempre quiser É o que nós Continua nessa ideia Sem comprar um conto Respeite as caras Chegadas Siga a sua vida E pronto E outra vez Sinceramente falando Nos seus comentários Babacas Eu tô cagando E andando Beber a terra Tremer Beber